Música Paciente Barak lakonvide, tambas toka imoruk e a facilidade saudisira mamuk. Mandato governo da CIA besiktina nidao ona, mai be governo li husi ministra saudi, se da o calo mudança ne be significante, ho de resolve problema imoruk ne be facilidade saudisira iha território nacional enfrenta. Causa ho simenu sa imoruk iha facilidade saudisira, ha lo povo kig sai vitima, tamba mediku sir la belehalo buatida, ba inhira la iha imoruk no facilidade selu, ho de suporta mediku sir ato salva paciente siraneu vida, tamba mediku sir la osmaromak ato halo milagre. Ho situação real ne be acontece e a área saudi, ha lo paciente Barak lakonvide, no cada loron paciente na enlima balete en magmate. Foro uma organização non-governamental timor-leste, lamenta tebes ho situação ne, no tuir fontil ministra saudi, la iha notas ne be diak, ba servizo saudinien. Recomenda tebes para o ministro saudi, precisa nona, ten que halo intervenção, e da que xerio, no imediata, ba situação sir atambam. Tenha posto saudo sir hospital, referal sir de tiha, tal nacional na raza, e que ne beca continua, enfrenta bestoca o taimuru. Nós estamos, ba itania, a facilidade se ne beca, halta tamento ba itania. Ita precisa nona, ten que ajuda e tenia, enfermeira, mediku sir, para sirabel halachinia canaro diak, tamo siramos, precisa ten apoio, para tola bele, dificulta sir ni a servici, ma que tenki, esforzo o extraordinario oitoa, para bela ajuda sir ni a servici, lo abloro, o tratamento ba itania, cidadão sir na beca visita, facilidade sauzi. Situção dané, continuala hatun mudança na beca significante. Iha iniso sir, tenta al esforzo, solução numena beca sirafuti. O de bela frese, contratida ba itania, companhia balu, que ato bela, haula processo alojamento ba imoruxira. Mas si danemos, continuala retan mudança, na beca dia, kata que itafona, competencia sir haula alojamento, mas si dania, processo alojamento na tarde, ladun hatun progreso na beca, na beca afeta, we itania posto sauzi sir, itania facilidade sauzi, continua, e estoca o time moro. Ida ne hatun, kata nebo atida, na beca, AMI, noin, kata ministerio sauzi, precisa ten que servici, ma casa, no responde ba situação sir, na beca itania publique sir, a continuo preocupa. Antes ne, banca da Fretilin, e a Parlamento Nacional, ratou sir, na preocupação, leu-se declaração política, e a plenária, conaba sistema saúdi, e a Timor-Leste, nebe continuo, a moço, preocupação, bot, pa povo, anessan qualidade, atendimento, recurso humano, infraestrutura, saúdi, lei, e a mudança, ou de halota sa mortalidade, as, e a hospital nacional, Guido Valadares, tamba sistema saúdi, e a Timor-Leste, grave, ou de halopo, que continua saí vítima, Dilma Sujeti, a Gina Lola, GMN.